Fala galera, Shikai Hunter na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay e dessa vez do game Mangá Clash galera, esse game aqui muito interessante, é uma mistura assim galera de vários e vários mangás, vários animes, então eu tô super assim galera, satisfeito de trazer esse game pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão curtir galera, porque é muito legal, só de fundo aqui você já pode ver um Ichigo cara, aqui é o Goku voando lá em cima, esse aqui provavelmente com chapéuzinho de palha é o chapéu de palha, é o Luffy né galera, aqui temos também o Naruto, como você pode ver nele é alzinha pequenininha aqui galera, claro que este não é um game super mega oficial né galera, porque vocês sabem aí que direitos autorais é um pouco complicado, porém contudo é um game que já tá um tempinho aí no mercado galera, então dá pra gente jogar tranquilamente aí, show de bola, e eu vou estar mostrando tudo pra vocês, mas antes é claro, deixa o likezão não esquece, o like ajuda muito o canal a crescer cara, ajuda pra caramba, e se você não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, porque eu vou estar trazendo muitos e muitos aí, outros jogos pra gente, beleza? tamo junto e vamos começar aqui ó, servidor 685 galera, lançou há pouquíssimo tempo tá, acho que foi ontem ou hoje que lançou esse servidor aqui, ó, Hot New Server, acabou de lançar galera então vamos que vamos, vamos entrar aqui no game, e dar uma olhadinha como é que tá ó, Strong Hat, esse aqui galera, é o Luffy, tá vendo aqui a versão daqui do game do Luffy é uma versão aqui, a gente tem aqui, ele já meio que, sei lá, mais evoluído né, passou dos yoncos né, venceu já todo mundo e tá com esse formato aqui temos um Natsu, aqui com o nome de Natsu realmente aqui ó, tem até um combozinho aqui né, que a gente pode estar fazendo ó os combos aqui são bem bonitos galera, olha só vira um dragãozão aqui, brabíssimo aqui temos a Lucy lá em cima também, que vocês podem ver ó o ataque aqui do Luffy, né, muito maneiro cara, o game é bem bacana, é bem bacana mesmo aqui a Goodness, vamos ver aqui já atacou também um brabíssimo aquele cara também ó beleza olha quanto dano galera, olha quanto dano aqui a gente meio que fugiu né, que deu ruim, os caras são fortes pra caramba beleza, pegamos aqui o Luffy, vou tá botando meu nome aqui ó vou botar um nome estranho pra caramba aqui vamos começar aqui no novo servidor galera vamos lá até o cachorro aqui do Kakashi tem ó olha o Urahara lá em cima, eita caramba que game cara, que game maneiro sempre quis um jogo que sim, que tivesse a mistura de todos os animes que eu gosto eu acho que eu achei cara, eu acho que eu achei rapaz vamos lá aqui o palhaço né do One Piece olha quem tá aqui também galera, o irmão dele né é, tá aqui tá Fire Fist né que é o Ace vamos ver aqui ó, o especial dele aqui do Luffy como eu falei aqui ó, tem umas pequenas modificações na questão aí dos personagens em si olha que maneiro esse ataque aqui cara combina, ó eita que bola de fogo eita, brabo demais, forte pra caramba hein King of Beasts eita, caraca aí não valeu não, roubado isso aí nem tinha isso aí, agora tá roubadíssimo hein olha isso cara, olha isso, que maneiro apareceu o Goku e Vegeta fizeram a a maneira que eles fazem a fusão né aí e vira o com o press controlado pelo Majin Buu né cara bacana demais, bacana demais cara, vem comigo galera vem comigo que esse game tá muito legal vamos voltar aqui ó começar aqui o Drown Junior né fazer aqui uma invocação ah, pegamos o Ace cara aquele Rank B né cara, achei até fraquinho Fire Fist né vamos ver aqui ó vamos pra batalha tem a nele alzinha aqui ó botar o Ace aqui ó pelo jeito galera, nós temos seis personagens tá Front, Meio e Back tá vendo, bem interessante Strong Head e Fire Fist esse aqui parece um Hollow né cara parece um Hollow como vocês puderam ver tem um buraco no peito aí com uma máscara ó, auto batalha não pode colocar ainda né tem que ter Vimp 1 ou passar no leve, certo leve aqui aqui o Kiorra né olha o Kiorra pra Bissom aqui também ah, aqui eu já posso clicar galera na verdade eu podia ter feito o ataque dos dois né eu dei mole, aqui eu podia ter feito o ataque dos dois mas tudo bem agora é só contra o Kiorra só o Kiorra tá pequenininho né comparado aqui com meus personagens agora cresceu né um de fogo aqui, toma aqui tá o Kiorra mais de alguma coisa, vamos lá show de bola voltar pra cá mais um Draw pra gente vamos ver o que vai aparecer agora ah, pegamos o próprio Kiorra caraca, brabíssimo brabíssimo, brabíssimo, curti vamos lá olha, aqui ó o Dragon temos o Gara ai meu Deus do céu cara, isso aqui é um sonho galera como é que eu não achei esse jogo antes como rapaz vamos ver aqui ó vamos botar o Kiorra aqui galera o Kiorra na mid ai no meio vamos botar pra batalha aqui como eu falei, isso aqui não posso ativar ainda precisa ter VIP 1 a batalha é alcançar se alcançar nível 9 né eu tô no começo ó, o Piorra de novo aqui uma cópia dele né como eu vou dizer assim acabou de falar aqui da cópia dele não é batalha de turno tá galera a batalha aqui ocorre naturalmente todo mundo batendo todo mundo aí mas isso pra mim não atrapalha nada também achei interessante os gráficos são legais cara, é claro que eu falei que tem aquelas pequenas mudanças nos personagens né mas aí a gente entende né devido a questão dos direitos autorais é meio complicado aí tá tendo o direito de todos os personagens né cara, é quase impossível aqui a gente pode se movimentar no campo tá vendo tendo eventos de natal é o Madara aqui ó Madara aqui ó e vamos tá olhando o game galera clicando aqui primeiramente ó aqui nós temos diamante vitalidade belly deve ser alguma coisa ó fearecoin bento train fi rapaz, é muita coisa vigor várias paradas aqui ó aqui as conquistas né o avatar que a gente pode estar utilizando vou botar o firefist aqui o título né que a gente pode pegar medalhas footmark aqui também algumas coisinhas costa pã ah olha isso aqui galera minato madara o ichigo né cara com aquela meia máscara dele original fashion né diferente também aqui elza e essa aqui eu nem sei de onde que é cara eu não lembro de onde que é a situação não ah tá temos marinheira aqui né o ichigo com as modificações do madara também ó bacana insetos né galera aqui ó as coisinhas aqui ó que mostra pra gente beleza aqui deixa eu ver ó primeira coisa temos aqui atividade deixa eu ver como é que funciona isso aqui ah já pode estar pegando boruto vamos ver aqui ó pegar pela atividade boruto e também acho que o gara temos várias várias 13 meu Deus do céu muita atividade galera ó mais aqui ó pra gente poder tá pegando login christmas mais personagem aqui pra gente poder pegar não sei se os 100 já é o suficiente mas tô pegando aqui ó daqui a pouco a gente vê e o login reward principalmente energia né depois eu vou fazer uma parada assim vamos ver aqui esse aqui é os atividades tá galera tem mais aqui pra gente poder coletar apareceu pra poder coletar mais ah tá aqui evento de recarga tudo bem deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui pra tá coletando acho que não deve ser por causa da recarga deve ficar esse pontinho aí pra gente poder recarregar 7 dias de evento galera aqui ó temos fragmentos aqui de recarga né cara aqui 50% de desconto tá vendo gastando aqui aqui o diário já coletei temos aqui ó de vários dias não tá aberto ainda aqui vou dar um claim aqui ó algumas coisas que a gente vai tá pegando aqui também alguns recursos do minato aqui também ó find view isso aqui é umas coisinhas pra gente poder tá olhando com mais calma mas interessante cara interessante aqui mais um negocinho pra gente ver aqui o well ah tá tem uma acho que tem uma rodinha aqui pra gente poder fazer um draw né acho que precisa tá comprando ou tem que tá pegando alguma coisa pra gente poder tá fazendo esse drawzinho aqui mas beleza aqui temos o asta e esse aqui eu não consigo reconhecer pela cara não temos uma outra well aqui também com fragmento do madara tem o rissoca também aqui o outro de baixo eu não reconheço top rank aqui o rank né cara serve dois aqui ó mostrando umas coisinhas aqui que a gente pode tá pegando bacana depois a gente vê com mais calma temos o shop aqui time limit tá vendo galera que a gente pode tá comprando aqui ó esse aqui provavelmente esse aqui do esqueci o nome rapaz é acho que é de demon slayer né olha que brabo escanor aqui da fairy tale fairy tale o nato ficou meio o cara meio doido mas tudo bem mas aí tá tranquilo galera tá tranquilo deixa eu ver aqui mais a gente pode tá coitando mailbox vip gifts né cara aqui os benefícios de vip tá aqui a gente pode tá comprando vip zero 143 pega bastante coisinha aqui aqui os vips mostrando pra vocês é o que a gente pega no vip mas beleza aqui não tem muito mais o que mostrar deixa eu jogar meu personagem pra cá pra poder tirar da tela aqui ó follow aqui ó summon saint girl show de bola dá pra summonar mais coisa calma aí eu peguei aqui também provavelmente a avenger ah esse aqui deve ser o sasco né cara acredito eu esse aqui é o boruto o boruto né cara tá como vortex ou o naruto também pode ser e o gara né cara deve ser o aqui tá com o sand né mas é o gara a gente sabe que é o gara não preciso falar que é o gara né aqui tem muito 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 personagem galera o céu do biakua olha o biakua aí cara tá com o nome de biakua aí mesmo tá vamos ver os detalhes dele aqui ó o maneiro que a gente tem a cartinha aqui dá pra ver os detalhes cara dá pra ver aqui ó tanque, controle, assistência, as skills dele galera upgrade né como é que dá o training sacrifice né pra poder opar uma coisa awaken pra te despertar galera é muita coisa no game cara é muito bom muito bom tô curtindo pra caramba eu achei muito interessante né deixa eu jogar pra cá temos o task aqui ó algumas coisas pra gente tá completando aqui abaixo a gente pode tá tirando ou colocando assim ó aí temos a batalha e o draw card tá vendo hoje o herói aqui ó que a gente pode ver é esse carinha aqui provavelmente o madara today hot stone tá vendo santo girl mr bree e shiris stone aqui ele não mostra né se eu clicar não conseguir ver pelo menos aqui já temos ó first diamond summon get 3 estrelas herói né então o primeiro summon aí a gente pega 3 estrelas e temos aqui também o kong gold beleza e aqui as missões normais né cara deixa eu clicar no personagem aqui se muda uma coisa deixa eu clicar nos outros eu consigo ver também check information ou level ranking você vê que a galera tá no level 5 tem que tá level 38 é claro tem uma galera que tá mais violenta aí não é mais deixa eu voltar aqui ó pras batalhas galera nas batalhas aqui ó vários capítulos que a gente pode estar completando ó i want to be the best ó dragon legend né a lenda do dragão aqui ó e fala vamos ver eu cliquei aqui ó deve ser uma pergunta uma coisa assim só uma pergunta aqui tem que enfrentar o palhaço novamente tá vendo só que aqui galera a gente tem ó vários personagens né só que note uma coisa galera note uma coisa se eu clicar nele ó ele não tá dando espaço pra eu poder colocar ninguém na front eu consigo então existe personagens de front e personagens da back eu não consigo botar aqui nem aqui ó tá vendo aqui seria da middle mas eu não tenho porque eu tenho que liberar o level aqui já seria da middle também aqui é da back aqui eu consigo botar umzinho vou até jogar pra cá pra não ficar em linha e aqui eu consigo botar na front tá vendo funciona mais ou menos assim então tem certo tipo de posição que o personagem vai se encaixar a liberção de natal né aqui a gente já pode tá utilizando o especialzão brabão aí dos dois como eles nunca pensaram num golpe desses né porque será tocar fogo no corpo do irmão não seria muito legal né mas tudo bem deixa quieto ó o zambu aqui né aí do naruto mais um golpezão aqui brabo ele tá passando aqui não sei como tá passando também tem mais um golpe que a gente pode tá lançando vou passar aqui já completamos cara já tá brabíssimo o time né cara o Kyoha meu Deus do céu Sasuke até todo mundo bem bacana galera já liberei bastante coisa ó vou dar um upgrade aqui e a batalha pra gente poder continuar aqui batalhando galera muito bom e é isso aí se você gostou se você curtiu eu tenho certeza que você curtiu porque não é possível cara tem todo mundo aqui o jogo tá bem interessante tá não é um jogo novo galera claro que não como falei com vocês eu demorei um pouco a achar esse jogo mas assim que eu chego é pra compartilhar com vocês que tá muito legal beleza tamo junto e é isso aí deixa o likezão se quiser que eu traga mais vídeos deixa aí no comentário que eu trago mais pra vocês beleza tamo junto até o próximo vídeo valeu 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 valeu